DHT blocker, você quer saber se é bom ou se funciona, se você vai conseguir, gente, paralisar a queda, ter volume capilar, né, crescer o cabelo, ficar com o cabelo volumoso, com autoestima lá em cima, fica aqui comigo nesse vídeo, se você tem dúvida, gente, se o DHT blocker, se ele tem eficácia, se vale a pena, se funciona, se é bom mesmo, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre ele, só que logo aqui no início eu vou fazer um alerta importantíssimo pra você ficar prevenida de cilada de golpe, presta muita atenção, gente, o DHT blocker só pode ser comercializado diretamente com o fabricante no site oficial, pra te ajudar eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, também aqui abaixo é fixado no primeiro comentário, o site oficial do DHT blocker, pra que você tenha acesso a ele, gente, a compra segura, o site é criptografado, os dados ficam protegidos, tem segurança, tem suporte, garantia, tudo direitinho, ele não pode ser vendido, fique alerta a isso, atenta com relação a isso, em Shopee, Magazine Luiza, OLX, tenha cuidado, pior do que perder dinheiro, não receber um produto é receber em casa uma falsificação que causa danos pra saúde, tá? Então tenha atenção com relação a isso, eu deixei aqui o alerta pra você e o site oficial aqui na descrição do vídeo, vamos dar continuidade ao DHT block pra poder te explicar, né, e pra você saber se ele é realmente pra você. Eu já sofri com queda capilar assim que o meu filho nasceu e a gente fica com a autoestima lá embaixo, eu tinha assim, né, a raiz, eu fazia assim, gente, dava pra ver meu couro cabeludo todo, me sentia péssima, e eu sei como que isso mexe com a nossa autoestima, principalmente mulheres, né, e homens também que sofrem com calvície, tem muitos homens vaidosos, também que querem melhorar aí a autoestima também, tendo cabelo reposição e com o DHT blocker é possível. Gente, o DHT blocker é o único no Brasil com poder mesmo de fazer o bloqueio DHT, aprovado no Brasil com tecnologia, Forte Solution 5 vezes, e ele passou por testes laboratoriais que comprovaram que ele consegue paralisar a queda definitivamente nas primeiras 3 semanas de tratamento. E ele restaura as regiões das falhas na cabeça, gente, em 90 dias, elimina 99,7% da queda capilar, ele promove fortalecimento do cabelo, crescimento acelerado 5 vezes mais, e ele é um suplemento 100% natural que não tem efeitos colaterais, qualquer pessoa pode usar o DHT blocker e aproveitar esses benefícios, é o melhor de tudo, gente. Não tem contraindicação de usos nem efeitos colaterais. E eu não sei se você sabe, o DHT, quando tá em níveis altos no sangue, ele promove mesmo essa queda do cabelo, o adoecimento, né, da região capilar, promovendo essa queda acelerada. E ele promove, consequentemente, gente, o DHT blocker, a liberação dessas papilas entupidas que fazem com que libere, né, o fio pra nascer e crescer. Aqui você pode conferir no site oficial resultados, né, fotos de antes e depois, depoimentos, clica pra poder ver que funciona, se inspirar, nunca pra se comparar nem se copiar, tá? Cada um aqui tem um tipo de reclamação, um tipo de fator a tratar, a gente olha resultados, depoimentos pra poder se inspirar, validar, ver que tem eficácia e vale a pena, tá? Nunca pra se comparar. Clica que eu não vou colocar nada de ninguém aqui no vídeo por causa dos editorais, mas pode clicar pra poder se inspirar. Gente, o DHT blocker, ele foi desenvolvido por pesquisadores e cientistas japoneses, tem aprovação da Anvisa, segue os padrões mais rigorosos da indústria, não causa dependência nem efeitos colaterais, como eu falei anteriormente, pode ser utilizado também, gente, se você parar final de semana pra ingerir alguma bebida alcoólica, pode fazer o uso dele contínuo, sem problema nenhum. E a forma recomendada de uso do DHT block, gente, são de pelo menos um tratamento mínimo médio de 3 a 5 meses, pra que você consiga ver resultados consistentes e satisfatórios. E, gente, 12 gotas sublinguais, esse tipo de aplicação, né, essas 12 gotas equivalem ao ML, nada mais, nada além disso, tá? Não tem super dosagem, 12, 13, 14, 15 gotas, não. É uma vez só o dia, 12 gotas sublinguais, esse tipo de aplicação é muito poderosa, porque debaixo da nossa língua é super vascularizada, então faz com que todo o composto do DHT blocker entre na corrente sanguínea diretamente pela língua, e você pode misturar com bebida também, mas que não seja em temperatura quente nem fria, pra não reduzir eficaz o produto. Mas, prioritariamente, faça a ingestão debaixo da sua língua. E, gente, o uso deve ser constante, tá? Como eu disse aqui agora há pouco. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, feriado, final de semana, pra que você realmente tenha resultados significativos. Não adianta você comprar o produto, usar três dias consecutivos e pular uma semana, duas semanas, que você até pode ver algum resultado, mas não todos que você espera. Gente, o DHT blocker, ele conta com 90 dias de garantia, que cobre o período mínimo de tratamento de três meses. Realmente é muito bom. Se você faz tratamento já com ele, deixa pra mim aqui nos comentários a sua percepção de benefícios, o que você acha sobre ele. Me conta aqui, porque a gente ajuda mais pessoas com, né, as informações que eu trouxe aqui e os depoimentos de vocês. Eu espero ter te ajudado, que muito em breve você volte a ter um cabelão firme, volumoso, seja comprometido com o seu tratamento, faça ele corretamente. Eu fico por aqui, até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau.